O nosso grande objetivo e o único objetivo é mesmo vencer o jogo e passar a eliminatória. Agora sabemos e temos plena consciência das dificuldades que vamos encontrar. É uma equipa muito competente, muito competitiva, está a fazer um excelente campeonato. Já vem com uma série de jogos sem qualquer derrota. Uma equipa com um processo de jogo muito ofensivo, coloca muita gente na frente, coloca muitos problemas aos adversários com a projeção dos laterais a dar largura e profundidade e com muitos jogadores no corredor central e jogadores com qualidade e jogadores experientes. Portanto, o que nos espera é um jogo extremamente difícil. Temos essa consciência, mas temos a responsabilidade de vencer o jogo e de passar à próxima eliminatória. O Mafra, de facto, tem uma dinâmica ofensiva muito interessante. Provoca grandes danos nos adversários. Como referi, eles iniciam uma construção com três jogadores e projetam os laterais, os defesas laterais e com isso ganham profundidade e largura no seu jogo. Colocam muita gente dentro do corredor central e isso, de facto, é difícil de controlar. Ou pressionando logo imediatamente os três jogadores da saída, ou então aguardando, mas sempre preenchendo bem o corredor central. Qual é essa? Ou uma outra opção é que nós vamos tomar para o jogo da manhã. E na frente tem também jogadores rápidos e poderosos fisicamente, que a qualquer momento, em algum deslize da nossa defesa, eles podem criar problemas. Por outro lado, também temos a nossa estratégia, a nossa forma de jogar, e é isso que nós vamos tentar impor. Criar problemas ao adversário, tentar desorganizar a linha defensiva do Mafra e para chegarmos ao jogo e ganharmos a eliminatória. Poucas mexidas, mas os primeiros a saber vai ter que ser os jogadores. Portanto, ainda não temos a decisão final, até porque a semana foi extremamente curta. Jogámos no sábado e preparámos agora o jogo. Jogaram na quinta-feira. A decisão não está tomada, mas vai ser tomada brevemente e os jogadores saberão quem vão iniciar o jogo. Não, relativamente à posição de defesa central, não. Os jogadores que estão fora vão regressar de lesão. O Patrick está a finalizar a sua recuperação. Quando o Neon for à seleção, temos muito orgulho nessa chamada. Um jogador que merece a chamada e representar a seleção do seu país. Mas não, nessa posição não sentimos necessidade de reforçar o plantel nessa questão.